Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu aí encontro daquele estilo pra gente se amar Mas vem, porque eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando pro seu marido não matar A você tá carente, pois você já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor Mas vou lembrar da gente, me chama que eu vou E não só vou dançar, lá na rede armada, dentro do banheiro Embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor Você tem, já tem meu lado e sapato de um lado E se sente insano, mas se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E não só vou dançar, lá na rede armada, dentro do banheiro Embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor Ou na sua cama, a gente faz amor A meia-noite tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Mas você sabe, fica disfarçando O seu marido não morreu Mas você tá caramba, pois você já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Já vi meu WhatsApp quando dá vontade De se sentir carente Tô lembrando a gente, me chama que eu vou E vou salvar a sala na reunião armada Dentro do banheiro, embaixo do jumeiro Tô na sua cama, a gente faz amor Já vi meu WhatsApp quando dá vontade De se sentir carente Tô lembrando a gente, me chama que eu vou E vou salvar a sala na reunião armada Dentro do banheiro, embaixo do jumeiro Tô na sua cama, a gente faz amor Tchum Oh oh papá, tchum Ai papá O Arajunão Oh 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 Solta a quadra, solta a quadra, solta a quadra Música